Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo. Desta vez, retornando para a base Tobias de Aguiar, na rota noturna, numa madrugada de quarta-feira. Quando nos deparamos com um veículo que, ao avistar a viatura, tentou dar um zirgo. Ou seja, ele tentou reduzir a velocidade para ver se passava batido. Mas como não passa nada batido aos olhos dos policiais de rota, vejam o que aconteceu. Vamos no corcinho aí, chefão. Vamos segurar o dano que está passando. Dá mandado, só para ele ir para o lado lado. É, é o que está na primeira fila, porque o nosso trecho é muito curto. Ele fica com o CGP1. Vai, anda aí, palheiro. O farol está fechado? Olha, na primeira, passa para 100, quer rio? Percebe? Vamos ver. Vamos ver, deixa ver o pessoal. É, a viatura é 100, 38, 100. 3 caras, apareceu 3 caras. 38, 100, já perdoa o empenado com o rapaz das flores. Volta o QTH, deixa ver se quer rio. Desce do carro, desce do carro. Desce do carro, para trás do carro, coloca a mão na cabeça. Atrás do carro, atrás do carro. Atrás do carro. Atrás do carro, coloca a mão na cabeça. Atrás do carro, coloca a mão na cabeça. Mano na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu moro lá. Eu vim pegar. Olha, meu amigo. Eu tô vendo que ele tá solto. Não, eu tô vendo que ele tá solto. Tira do plástico. Eu tô vendo que ele tá solto. 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 Abre essa perna. Abre mais. Não posso ter nada. Tá indo pra onde? Não. 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 Não viram? Quanto pior você tem? Um só. É. Então você tem um pote de arma e um subset. Como é que foi esse um subset? Eu tô vendo que ele tá solto. Eu tô vendo que ele tá solto. Aí eu tô vendo que ele tá solto. Aí não chegamos nem saímos no lugar. Aí não tá solto. Aí a gente conseguiu. Você estava indo roubar ou já tinha feito roubar? Eu já tinha dado a voz. Você estava na cena? Não. E aí quem pegou você? Estava sem mais quantos? Não sei mais um. Que arma vocês estavam? Estava com um numerado de oitão na hora de sete. Mas não era verdade. Um acessamento forte. Um acessamento forte. Suas vítimas? Você foi condenado a quantos? Cinco anos. Quanto foi esse? Você tá vendo quantos? Ano que vem termina. Qual que é a condição de você tá na rua? Hã? Não, qual que é uma das condições de vocês? Mais de dez horas. Ah, mais de dez horas. Que horas que é agora? Hã? Se eu tirar você pro DP agora, o que que acontece com você? Hã? O que que acontece com você? O que que acontece com você? Hã? Não, não envolve Deus. Não envolve Deus nessa história, ô bandido. Na hora de você colocar a peça na cintura e roubar você. Você colocou Deus na história? Não coloca Deus nessa hora aí na história não, meu. Tá dizendo? Segura seu P.O., segura seu refrão, mano. Se tá errado na rua, já era. Eu achei que tá errado de novo. Tá errado. Ou é a polícia que tá errado, tá... Pegou você depois das dez na rua? A rota que tá errado, então? Hã? Eu não faço nada de errado. Eu não faço nada de errado. Eu achei que eu tô errado, mas... Você quer que eu confie em você, mas você não faz mais nada de errado. Eu sei que você não vai confiar. Hã? Claro que eu não confio em você. Você não é meu truta. Você não toma no meu corpo. Você acha que eu vou confiar em você? Você pega você na pista, meu. É outras ideias, viu? Não, mas eu não faço nada de errado, não. E se é a rota que pega você? Eu trabalho com truta, senhor. E se é a rota que pega você nessa cena aí? E aí? Tinha morrido, senhor. Hã? Deus me livrou, senhor. Prova. Vamos ver. Mais de dez horas da noite. E a culpa de quem que é? É do seu parceiro aí, não é? Nossa senhora. Não, é que eu tô aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu nem queria sair. Mas saiu. Mas saiu. Mas saiu. Vocês estão aqui. Na mão da rota. E aí? Você não vai chorar agora, né? Vai pagar de choro agora? Não é porque... Não é porque eu tô aqui. O que eu faço antes? Será que você, com a arma na mão, você é essa... Foi ou não foi? 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 Eu acho que eu atrevo o passeio. Mas eu não fiz nada não, senhor. Não vem querer chorar agora que você não comove mais. Tá, mas eu errei, senhor. Essa história triste aí, mano. Essa sua história triste aí você guarda pra você. É verdade, senhor. Eu errei, sim. Tô pagando até hoje. Não consegui arrumar trabalho registrado. E tô nessa situação. Tô de errado e... Você vai pegar isso aqui, ó. Eu acorda. Some. Se eu pegar vocês na ciranda de novo aí na madrugada, as ideias vão ser... Não posso ir embora? Some. Pode ir embora, senhor. Na disciplina, vai. Na disciplina. Na disciplina. Pode ir embora. Pode ir embora. Só que eu não sei de quem é essa casa aqui, né? Eu não entendi que ele tem essa casa aqui. Que mandou. Eu quero ver essa mochila desse moleque aqui. Apesar que ele tá olhando lá de trás, né? Hum, hum. Essa mina é uma da esquina. Eu não quero ver. O ZGP4. Eu tô no campeão do ponto. Estão indo no mínimo e já tá nessa na rua. Eu tô no campeão do tudo. Que pata. É de rádio, senhor? E essa poupa embalatando. É ele. E durante a abordagem foi feita a pesquisa criminal Foi constatado que dois tinham problemas com a justiça Um deles já havia cumprido O outro estava cumprindo em liberdade E nada mais estavam devendo Sendo assim, chegamos ao final de mais um vídeo Que mostra o dia a dia dos policiais militares do estado de São Paulo Um grande abraço e até o próximo vídeo Diretor Elia Júnior